For Baby, porque quando a gente tem a dádiva de Deus de eles chegarem na nossa casa ou por perto, gente, olha isso aqui. Olha, as roupas da For Baby, a maioria são da Cá, que estão em mais de 100 anos nos Estados Unidos, fazendo com o vestido de melhor no mundo pra criança. Olha essa roupa como antigamente. Tinha uma roupa pra batizar, porque custava mais de 80 reais, tá saindo 39,90. Olha, um mais maravilhoso que o outro. Olha esses vestidinhos todos, olha de menininho, olha isso aqui. Não, é fantástico. É demais. Aqui os vestidos de festa, assim, não tem como te mostrar. É um mais lindo que o outro. Ela trabalha de 0 a 6 anos com todas as acessações e todos os acessórios. Você precisa da tiarinha, da... Tudo, tudo, tudo. Vem cá, Isildo. Olha, aqui tem a parte de verão com todos os macacinhos lindos, lindos, lindos. E aqui, olha, tudo que tem nessa mesa é cárter, gente. Agora, eram peças que custavam 46,50, que estão saindo 29,90. Então, olha, peças duplas com a qualidade da cárter, quer dizer, com acabamento. Olha isso aqui, gente. Dá pra aguentar um macacão desse? Dá pra aguentar? R$ 29,90? É custo de uma peça qualquer. Os kits pra berço, gente, de R$ 420,00 por R$ 210,00. Simplesmente lindos. E o slip bag, né, Isilda? Olha, pra ir acampar, pra ver televisão, pra ficar em casa dormindo, gente, com uma travesseira e tudo. A mãe aproveita muito. R$ 55,00. Tem uma sala de recriação pra criançada ficar enquanto você compra. Olha, se você tem bebê em casa, por favor, corra! De segunda a sexta, das 9h19, sábado e domingo, das 9h18, Alameda do Jaracanés, 995 e Moema, 543215. Então, você vai comprar aqui muito mais barato e melhor do que lá fora. Vamos lá. Corra, baby! Corra, baby! Corra, baby! Corra, baby! Obrigado.